Reflexão do dia, Lucas 23. Chegamos ao penúltimo capítulo do Evangelho segundo Lucas e este dedicado ao momento mais significativo de todo o projeto da redenção. É o momento da crucificação. Aquilo que houvera sido mencionado por séculos pelos profetas, como o profeta Isaías, que em seu capítulo 53 fala exatamente do sofrimento daquele que seria moído pelas nossas transgressões. Esse é o momento da vida de Jesus em que aquilo que ele mesmo anunciara antecipadamente ao dizer eu dou a minha vida, ninguém matira de mim. Aquilo que Jesus mencionara a seus discípulos nos dias que antecederam a sua prisão, ao lembrar que ele seria entregue para a salvação daqueles que creem. Esse é o momento quando Jesus vai à cruz e ali recebe sobre seus ombros o peso, a culpa e a condenação por todos os nossos pecados. A verdadeira razão pela qual Jesus veio ao mundo se torna concreta quando Jesus é julgado de forma absurda e pendurado no madeiro. Ao mesmo tempo que esta é a imagem mais terrível de toda a Bíblia, quando vemos o sofrimento que é imputado ao inocente e perfeito Filho de Deus. Nós temos na imagem da cruz a verdade da redenção, a verdade da salvação, a extraordinária mensagem de que o nosso pecado foi pago. O nosso pecado foi tirado de sobre nossos ombros porque Jesus o recebeu e o assumiu. Na cruz nós temos a verdadeira e completa obra da redenção, tanto que Jesus chega aos momentos finais e conclui dizendo, está consumado. Nestas palavras, a declaração de que a missão foi cumprida, aquilo que precisava ser feito agora, estava completo na morte de Cristo na cruz. Ao mesmo tempo que a imagem da cruz é terrível e deprimente, é na imagem da cruz que temos a maior manifestação de amor de toda a história. A maior demonstração do cuidado de Deus para conosco. Paulo, então, vai escrever aos romanos dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é, portanto, a manifestação clara do amor de Deus. A demonstração precisa de sua preocupação conosco e a realização plena do seu projeto de nos trazer a redenção em Cristo Jesus. Relembrar a cruz e olhar para a cruz, inevitavelmente, traz sobre nossos ombros o pesar de ver o sofrimento de Cristo e a dor de saber que somos os culpados por esse sofrimento. Mas, acima de tudo, olhar para a cruz significa ter ali a demonstração de que Deus nos ama e, a partir da cruz, enxergar o caminho do perdão, da redenção e da vida eterna. Por isto, esta é a mensagem a ser proclamada por toda a nossa vida. A mensagem da cruz. Amém. Amém.